Olá pessoal tudo bem com vocês eu me chamo pedro e hoje eu vou mostrar né como está os filhotes desse casal aqui né da Amora e do Fred Beleza então bora para o vizinho e hoje o pessoal tá um pouco sujo né é a gaiola por aqui por causa que eu dei ovo cozido eu coloquei bem aqui mas eles comeram aí e usaram tudo né aí como vocês podem ver de uma banana ali para eles né e beterraba ralada e tem as sementes aqui então pessoal eu vou abrir o ninho aqui né eu vou abrir o ninho vou mostrar como os filhotes estão né então bora lá aqui pessoal é como está os filhotes como vocês podem ver o segundo filhote aí ó eles vão ser todos amarelos como podem ver ó e não sei igual o pai né e olha como eles estão o terceiro filhote já tá sendo pena aqui ó a beleza e o primeiro filhote já tá aqui ó crescendo bastante o segundo tem aquelas que vocês podem ver ali nas asas dele o segundo filhote ali ó vocês podem ver tem algumas pintas e todos já abriram os olhos os olhos olha aí o terceiro filhote como eu disse no vídeo anterior é o filhote estava abrindo o olho né agora ele já tá com o olho aberto não totalmente mas já tá com o olho aberto os dois os dois primeiros estão já com o olho aberto totalmente ela tá ela já entrou para alimentar os filhotes né eu os filhotes eles vão ser igual pai né mas com algumas coisas diferentes por exemplo é o seu filhote que tem pintas verdes nas aves né se vocês conseguirem pessoal comentem aí qual a mutação que vai ser dos primeiros filhotes do primeiro e do segundo terceiro ainda não vou perguntar só nos próximos vídeos né agora eu só vou mostrar esse casal aqui né hora a fartura que eu dei para eles coloquei ovo cogido né coloquei banana e a beterraba então vamos ver se tem mais óbvio vamos abrir o ninho então vamos lá então pessoal só tem dois ovos como vocês podem ver se deus quiser vai nascer os dois filhotes ou só um e o outro filhote né como vocês já sabem eu separei ou esse filhote aí para quem não sabe separei hoje tá frio por isso que esses periquitos aí estão encorujados porque nublado né tá e tá frio casal pessoal ele tá aqui como vocês podem ver pessoal na bochecha deles isso aí é beterraba tá meter água nos dois aqui ó pessoal obrigado chegamos aos 100 inscritos aqui no canal né nossa próxima meta é chegar aos 200 inscritos aqui no canal beleza então vamos bater essa meta compartilhe então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando os filhotes né e esse casal aqui esse casal aqui ó se você gostou desse vídeo deixe seu like que me ajuda aqui bastante é se você não é inscrito no canal se inscreve tem um botãozinho aqui aqui embaixo de se inscrever se inscreve ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos e compartilhe para todos os amigos e parentes beleza e até o próximo vídeo tchau tchau